Aqui você tem mais qualidade de vida e vai se reconectar com a natureza. Este é o momento de realizar os seus sonhos e conquistar tudo o que você planejou. Você está no lugar perfeito para viver feliz. A renovação do Parambi Campinas começou com os condomínios Arbo e Verte, que foram um sucesso de vendas e agora chegou a sua vez de aproveitar. Tenha toda a mobilidade, comodidade e infraestrutura de um bairro planejado no seu dia a dia. Mais de 60 mil metros quadrados de área verde no entorno, em um ótimo lugar de Campinas, com acesso à rodovia José Roberto Magalhães Teixeira, para chegar a todos os pontos da cidade, supermercados, universidades, shoppings e muito mais, para tornar a sua rotina leve e prática. Faça as compras do mês no Carrefour, continue os estudos na Universidade São Francisco, ou aproveite o mix de lojas e serviços do Campinas Shopping. Playground, ciclovia, pista de caminhada, opções para todos os gostos. Uma oportunidade única para você e sua família. Seja bem-vindo ao Solaris Condomínio Parque, o lugar perfeito para viver feliz. São apartamentos de dois dormitórios, com suíte, varanda, lazer completo e vaga. Tudo planejado, pensando no seu bem-estar e no aconchego de uma vida boa. Um espaço de lazer completo, para ter experiências novas todos os dias, e descobrir possibilidades que você nunca imaginou. Faça tudo o que você sonhar, na hora que quiser. Mergulhe em novos momentos especiais. Realize o sonho de ter sua piscina. Alongar antes da academia para deixar o treino em dia, agora será mais fácil. Faça comemorações inesquecíveis no salão de festas. Ou junte os amigos para aquele churrasco de domingo. Playground para criançada e co-working na hora da reunião. Conquiste tudo isso. Na Praça Lual, as estrelas vão ficar tão perto quanto a sua felicidade. Comida boa no food curtain. Passeios mágicos saindo do bicicletário. E se precisar arrumar a bike, é só ir até a oficina. Leve os pets ao Pet Place. Faça mais. Faça tudo isso. Faça o que sonhar. São mais de 40 anos ajudando o brasileiro a realizar sua maior conquista. A casa própria. A Direcional atua em 14 estados. E é uma das maiores construtoras do país. Com mais de 180 mil unidades entregues. Pensado para transformar a sua vida. Para realizar os seus sonhos. Foi assim que o Solares Condomínio Parque foi planejado. O lugar perfeito para viver feliz. Direcional. Onde moram as grandes conquistas.